Levantamento do TIEZ aponta que quase 13 bilhões de reais podem ser injetados na economia gaúcha por conta do 13º salário. O valor corresponde a mais de 3% do PIB gaúcho, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais superior ao valor do ano passado. Mas com o adiamento e parcelamento do 13º dos servidores do Estado e de vários municípios, inclusive Porto Alegre, o faturamento do comércio gaúcho pode ser menor. Pode até ser insuficiente para compensar o baixo desempenho geral de 2016. Sem o valor total do 13º salário, o consumidor vai racionalizar as compras de Natal. Só olhando por enquanto, assim, para tirar uma febre de como estão as coisas. O dinheiro está muito curto, mas a gente vai... Diminui o valor do presente e dá uma coisinha para cada um. O comércio da capital, que já lidava com o parcelamento dos salários dos servidores do Estado, agora vai ter que assimilar o parcelamento do 13º também do município. Um funcionário não recebe no dia que deveria receber, os outros familiares também se ressentem e deixam de gastar. A nós impacta de sobremaneira. Nós nos preparamos para isso. Nós compramos com antecedência pensando num volume de venda. Se esse volume de venda não acontece, os nossos custos fixos são os mesmos. Isso diminui consideravelmente o negócio e preocupa a continuidade, que janeiro e fevereiro são meses ruins. Nós precisamos realmente que as coisas funcionem corretamente. Somente o 13º salário dos servidores do Executivo do Estado injetaria na economia 1,3 bilhões de reais em dezembro. Sem esse aporte, a perspectiva é ruim para a economia. A gente já teve isso em 2015 e daí o comércio também já sofreu no final do ano de 2015 e possivelmente agora, nesse final de ano de 2016, também vai acontecer isso. E a diminuição do comércio, da venda no comércio agora em 2016, ele também vai trazer essa diminuição de investimentos da indústria, a diminuição de produção industrial, porque você não tem a perspectiva de fazer essas vendas no final do ano, né? E daí vai acabar trazendo tanto a indústria quanto o consumo uma redução. Então, vamos lá.